De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Já quero recomendar que se você não é inscrito, se inscreva para mais notícias dos famosos. É mais fácil para você ficar por dentro do conteúdo do canal. É importantíssimo que você que é fã do canal acompanhe nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal. E eu vou começar falando da Selena Gomez porque ela foi alvo de uma zoação bem sem graça, bem sem noção, em uma série colegial que acabou de estrear agora da plataforma chamada Peacock. E a série se chama Saved by the Bell, ou seja, Salvos pelo Sino. Na série, durante uma cena, aparece uma pichação na parede, no fundo lá da escola, perguntando se Selena Gomez ainda tem rins. Todo mundo sabe que a Selena recebeu um rim de doação, não é? Da Francia Raiza. O transplante aconteceu em 2017 por complicações da doença que Selena sofre, lúpus. E na série, ainda tem uma cena que garotas aparecem discutindo quem seria a doadora do rim da Selena Gomez. E uma fala que é a mãe do Justin Bieber e a outra diz que não, diz que é Demi Lovato. Então assim, fica claro que a série tentou fazer uma piada que não funcionou. Ainda que o objetivo fosse mostrar um ato de vandalismo, né? Se tratando lá da pichação no fundo do corredor, dá pra ver que o corredor da escola tá todo destruído. Citar o nome de uma artista e fazer piada com a doença dela é bem ofensivo e no mínimo bastante fora de tom, né? Até porque a Selena nunca deu abertura para brincarem com isso. A gente que acompanha a Selena diariamente, eu nunca vi ela fazer piada com isso. Tem humorista que eu já vi de stand-up nos Estados Unidos brincando com doença, fazendo piadas com doença. Eu já vi em stand-up americano, mas citar o nome de alguém como no caso a Selena, que não vê graça nenhuma nisso, é bem desrespeitoso sim. A Selena nunca tratou os problemas de saúde dela com senso de humor. Muito pelo contrário, a Selena realmente encara como o verdadeiro drama que foi tudo que ela passou e as dificuldades de saúde que ela ainda passa, que ela ainda tem que enfrentar diariamente. E a Selena, ela adora séries, ela veio desse meio de séries, de humor e tal, mas ainda assim eu tenho certeza que ela ficou bastante ofendida com isso. De um modo geral, eu sou sempre contra a censura, eu sou contra qualquer tentativa de querer editar o que uma série pode ou não pode falar. Mas nesse caso, de fato, foi muito ofensivo, muito gratuito, porque como eu disse, pegaram alguém para piada e alguém que não vê graça nenhuma nesse assunto. Então, quando uma série erra, tem que vir a público e pedir desculpas sim. E foi isso que eles fizeram. Eles pediram desculpa, a Picoque emitiu uma nota dizendo que nunca tiveram intenção de colocar luz ou chamar atenção para o fato dos problemas de saúde da Selena. E eles falaram que iriam fazer uma doação para a caridade que Selena apoia sobre pesquisas para a cura da lupus. Eles disseram que já entraram em contato com a equipe da Selena. E a Francia Raiza, que doou o rim para a Selena, também se manifestou na rede social, dizendo que todos os doadores se sentiram ofendidos com a mensagem. E a Selena, ela não disse nada diretamente, mas essa mensagem foi postada na página da marca de beleza da Selena, dizendo assim, seu futuro precisa de você, seu passado não. Eu acredito que uma mensagem dizendo que Selena é tranquila em relação a tudo que aconteceu com ela e que ela foca adiante. Inclusive, recentemente ela postou uma cicatriz que ela tem na perna. Ela disse que não tem vergonha mais de mostrar a cicatriz. Mas autoconfiança com dificuldade de saúde que a pessoa teve é uma coisa agora. Eu acho que Selena Gomez não tem coração de ferro e sem dúvida alguma ofendeu a ela e ofendeu pessoas transplantadas de um modo geral, como Francia Raiza falou. Mas se fosse uma artista que desse abertura para esse tipo de piada e esse tipo de humor que eu já vi, tem stand-up, como eu disse, que brinca com essa questão de saúde, seria uma artista que permite esse tipo de piada. Mas não é o caso de Selena Gomez que nunca levou esse assunto com nenhum tipo de gracinha. Olha só, Selena Gomez é capa de dezembro da revista Vogue México. Ela fez um lindo ensaio e também deu uma entrevista à família do pai da Selena é do México. E a Selena falou de vários assuntos na entrevista, incluindo sobre a solidão de muitas pessoas nessa pandemia e que fazer uma ligação para essas pessoas pode ajudar bastante. Ela diz assim, precisamos ter certeza de que estamos cientes, não apenas de nossa família, mas também de nossos amigos. As pessoas se sentem solitárias e isoladas e um simples telefonema para perguntar como estão indo é muito útil. Falando sobre o conceito de sua marca de beleza, Selena disse assim, eu sabia que a saúde mental estaria na vanguarda do nosso propósito. Tenho sido franca sobre minhas lutas pessoais de saúde mental e tenho ouvido muitos jovens que também lutam e isso é algo que me toca profundamente. Espero que possamos capacitar a comunidade para desafiar as normas de beleza moldando conversas positivas sobre autoaceitação e saúde mental. Queremos reduzir o estigma associado à saúde mental, enfrentar a epidemia de solidão crônica e dar às pessoas acesso aos recursos de que precisam para apoiar seu bem-estar mental. Selena também relembrou como sua tia e avós cruzaram a fronteira entre México e Estados Unidos escondidos na carroceria de um caminhão. E Selena conta que é muito aberta sobre seu orgulho por sua herança mexicana e sua postura como defensora dos direitos dos imigrantes nos Estados Unidos. E Selena diz assim, família é tudo para mim. Sou muito próxima da minha família, meus avós moram comigo e eu não aceitaria que fosse de outra forma. Na minha família a gente briga muito e se ama ainda mais. Eu adoro quando as pessoas dizem que seus amigos são a família que você escolhe, mas sua família é a família com a qual você está preso e acho que às vezes isso traz outros desafios, mas ao mesmo tempo traz um senso de história e conexão que não pode ser replicado. Quando perguntada qual é o papel que ela se vê desempenhando nesse mundo, considerando as atuais circunstâncias, a Selena diz, todos nós somos moldados pelas circunstâncias e não tenho certeza de como será o futuro para mim, já que a evolução de nossas vidas não é previsível. O que espero é continuar curiosa com a vida, me desafiar e aprender com meus erros, e serão muitos. Finaliza Selena Gomes, sempre sincera como sempre. E vocês viram, nós comentamos no vídeo anterior, que uma das maiores polêmicas dos indicados ao Grammy foi a questão do Abel The Wicked não ter sido indicado. E agora o site TMZ ouviu fontes na indústria musical que disseram que o Grammy boicotou o Abel porque eles queriam ele cantando com exclusividade e disseram que se ele aceitasse se apresentar no intervalo do Super Bowl, eles não iam querer ele na premiação. Aí disseram que o Abel e a sua equipe teriam negado a proposta. Ou seja, a equipe do Abel não recusou se apresentar no Super Bowl, só que eles não estavam esperando que ele seria ignorado pela premiação do Grammy, não é? Só que todo mundo sabe que o Grammy não deveria ser sobre apresentações, negociações de apresentações, mas sim uma premiação, né? E segundo as informações, isso seria mesmo uma grande suspeita de corrupção no Grammy. Porém, o chefe da academia e CEO do Grammy, Harvey Mason Jr., se manifestou ao TMZ dizendo que nada disso, essa recusa dele não cantar no Super Bowl, não influenciou nas indicações, segundo o presidente lá do Grammy. Ele disse que fica triste, inclusive, de ver as pessoas, incluindo a equipe do Abel, chamando o Grammy de corrupto. O sol empresário do Abel disse que os líderes corruptos precisam renunciar. Grande polêmica a essa situação, né? Olha só, Justin Bieber passou a seguir a modelo cara de Lavigne, e o motivo é que ela fez um filme com Jaden Smith, e o Justin, pelo visto, resolveu apoiar, porque eu acho que se fosse só pela cara, o Justin não ia seguir, não, porque ela xingou Justin Bieber na época da treta do Justin com Taylor Swift. Na verdade, foi uma treta da Taylor com Scooter Brown, né? Que acabou envolvendo o Justin, vocês conhecem a história. E o Justin, ele meio que se desculpou com a Taylor numa postagem, mas fez algumas colocações que ele achava necessárias de dizer, e a cara falou de uma forma extremamente grosseira, respondendo a Hailey, que tinha comentado, assim, cavalheiro, dizendo que o Justin tinha sido muito gentil na maneira como se referiu a Taylor. E a cara fez um textão, dizendo que a Hailey não podia chamar o marido de cavalheiro, porque ele estava tentando invalidar o depoimento da Taylor, e blá, blá, blá. Então, assim, ela poderia ter dito o que queria dizer de forma educada, não da forma grosseira como ela falou. E o Justin e a Hailey, né, não estavam seguindo o cara de LaVine, e agora o Justin começou a seguir, eu acredito que, obviamente, por conta dela ter feito o filme com o Jaden, mas eu acho que o Justin também quer uma tentativa de amizade de novo com o cara de LaVine. Justin já assistiu o jogo de hockey com o cara de LaVine, e a Hailey tem um histórico de trabalho de modelo ao lado da cara de LaVine. Se puder fazer amizade, é melhor também, é melhor pra todo mundo. O Justin falou algumas coisas duras pra Taylor, mas ele, como eu disse, ele disse de forma educada. Foram palavras duras? Foram. Mas foi de forma educada, entendeu? Mas, enfim, Justin voltou a seguir cara de LaVine, querendo mostrar aí um sinal de paz, como eu disse, é bom pra todo mundo, né? Hailey, após ter sofrido críticas, por, na entrevista com a Ashley Grant, a Hailey meio que se colocou como aquela que foi machucada pelo passado dela com o Justin Bieber, não é? E ela agiu como se Selena Gomez não tivesse existido na vida do Justin. E agora ela postou dizendo assim, olha só, não se culpe por não ter colocado melhores limites quando você não conhecia limites melhores. É uma bela frase, agora parece muito uma indireta sobre a situação dela com o Justin no passado, onde ele brigava, se separava da Selena Gomez momentaneamente e ia se consolar com a Hailey, isso por diversas vezes durante vários anos, e a Hailey sempre o aceitava. Ou seja, né, eu acho que ela sugere aí que ela não sabia colocar esses limites no passado. O que vocês acham? Olha só, o Justin postou também uma frase bonita na rede social dele dizendo assim, nós não somos chamados fazedores humanos, nós nos chamamos seres humanos, apenas seja. É uma bonita frase, ainda mais quando você já é milionário, mas obviamente que é uma frase convidando a todos a desacelerar o máximo que a gente pode e evitar mais sobrecargas do que já temos em nossa vida. Eu recomendo que você deixe nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam dessa situação da Selena Gomez, dessa tentativa de piada que acabou sendo um fracasso, porque não teve graça nenhuma, foi super ofensivo que essa série fez. Quero saber a opinião de vocês e também a respeito dos assuntos do vídeo, da questão do Abel, que teria ficado entre escolher entre o Grêmio e o Super Bowl, o que vocês acham disso? E também quero saber a opinião de vocês a respeito dessa reflexão que a Heide postou. Vocês acham que realmente tem a ver a respeito do passado dela com Justin e Selena e tal? Recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do nosso canal e recomendo também que, se você é inscrito, considere ser membro do canal, é importantíssimo para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Recomendo também que nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.